Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Andressa Rando Favorito e no vídeo de hoje eu vou responder uma solicitação de um dos seguidores aqui do canal, que foi o Henrique, me pedindo para fazer um vídeo como que funciona a criação, desde lá do comecinho, da concepção de um produto até a venda, até os desfiles, né? Então, esse vídeo de hoje eu vou mostrar para você todo o caminho de um produto de moda até a hora que ele está sendo desfilado e finalmente comprado pelos consumidores finais. Vem comigo! Mas antes de mais nada, quero fazer aquele pedido para você que está gostando de acompanhar os vídeos aqui do canal, que se inscreva, aproveita e ativa o sininho aqui com as notificações para você saber que tem vídeo novo aqui no canal. Muito bem, então feito isso, a gente vai lá para saber como nasce um produto de moda. Bom, então antes de tudo, a primeira fase que para mim é uma das mais importantes, eu gosto daquele ditado, é a teoria do afiar o machado, né? Então o que é? Se você vai ter que fazer um golpe só para cortar uma lenha, alguma coisa assim, estou pensando em lenha, que eu estou aqui em Curitiba, está 10 graus lá fora, está bem frio, estou com a lareira acesa aqui, mas enfim, essa é a técnica do passe mais tempo afiando o seu machado do que dando o golpe. Isso é muito importante, tanto nos treinamentos que eu dou, como o modo de sucesso, que você pode conhecer mais aqui no modadesucesso.com.br, como em consultorias e treinamentos e aulas que eu dou presencialmente, e aqui também no YouTube, que é o quê? Você afiar o seu machado nada mais é do que fazer um planejamento. Então esse é definitivamente o número 1. O primeiro passo, antes de pensar que tipo de produto você vai fazer, que cara vai ter, que estilo vai ter, que cor vai ser, que tecido você vai usar ou que material, você tem que planejar qual que é o seu propósito com aquele produto, para quem que você vai vender, por quanto você quer vender, já falei sobre isso em outro vídeo aqui, porque tudo é muito relativo. Você pode fazer qualquer tipo de produto na face da terra, ele só vai fazer sentido se ele tiver toda uma composição de consumidor, público-alvo, preço, aonde que você vai vender, enfim, tudo isso precisa estar organizado na sua cabeça até entender quantas peças você vai fazer, porque tudo isso vai afetar todas as fases do processo. Então o primeiro passo é planejamento. Se você quer saber mais sobre isso, vai aqui na minha playlist Sacadas para Ter um Negócio de Moda de Sucesso, ele tem muitos vídeos como você pode pensar e organizar esses processos e se você quiser realmente se profissionalizar, você pode vir comigo no meu curso e no meu treinamento modadesucesso.com.br. Então a partir do planejamento, uma vez que você definiu, você passa então para o brainstorm. Eu tenho um outro vídeo aqui também, que é sobre termos em inglês usado na moda, mas brainstorm é uma palavra bem usada aí em vários setores também, que é o quê? A chuva de ideias, né? Que a gente fala. Você vai pensar em todas as possibilidades dos produtos que você pode fazer dentro daquilo que você planejou. Então aí vem mood board, é outra palavra que a gente pode usar aí, que é o quê? São murais, né? Que você faz vários recortes de ideias, ideias de inspiração. Você pode, hoje em dia, tem o Pinterest, né, gente? Na minha época era muito mais manual e revistas e imagens e tudo mais. Você pode pegar amostras de peças que você gosta, você pode pegar retalhos de tecido que você pode ter visto em alguma feira ou com algum fornecedor, alguma coisa assim. E você vai montando todo aí um campo bem macro de ideias, de que cara, de que conceito você vai começar a trabalhar, o que que faz sentido dentro do planejamento que você traçou lá atrás. E feito isso, você vai partir então efetivamente para o desenho e a criação, que é apenas uma das fases do processo. E com relação a isso, eu também tenho outro vídeo sobre carreiras na moda, tá? Então vocês vão ver que tem muitos processos por aqui e o estilismo, o design de moda, ele entra aqui nessa fase, nessa fase aqui e um pouco nessa fase aqui também. Mas existem muitas outras carreiras que estão totalmente relacionadas aqui com a cadeia toda, até você chegar na venda num produto de moda, que você também pode atuar, que vai muito além da criação. Mas é aqui que você vai efetivamente fazer desenho, seja desenhos livres ou desenhos, hoje em dia, muito mais feitos aí no computador. E esses desenhos, essa criação vai estar atrelada às ideias que você organizou aqui nessa parte mais de criação livre, que também você vai alinhar com o planejamento do que você precisa de fato fazer ou desenhar, que peças são essas, vai ser blusa, vai ser casaco, vai ser calça, vai ser bolsa, vai ser acessório, vai ser brinco, vai ser sapato, enfim. Mais ou menos em paralelo com essa fase, mas eu diria aqui que então seria um próximo passo muito próximo a esse, seria a seleção dos materiais. Isso é muito importante, não existe uma criação real de um produto sem a seleção correta dos materiais, porque muitos desenhos, muitos modelos que você pode criar, ele depende de uma performance de algum material, seja de um fecho, que deve ser de metal ou de plástico ou um botão, ou seja, de um tecido que ele tenha que ter uma resiliência X ou uma resistência, ou uma transparência, ou enfim, são muitas as propriedades dos materiais que a gente usa para produzir um produto de moda. E mais, quando você chega na seleção de materiais, você já deve começar a explorar quais são os custos, os preços desses materiais. Isso é um erro muito comum que eu não gosto de ver, porque essa criação sem estar atrelada com o planejamento e qual que é o preço que você pretende vender aquele produto, ela é totalmente irrelevante para o mercado de hoje, a não ser que você queira produzir um produto de moda para uma exibição, seja de uma galeria, alguma coisa assim. Mas para todo mundo que quer fazer um produto de moda para comercializar, ele só faz sentido quando ele está atrelado a um preço de venda. Eu já falei sobre isso em outros vídeos, se você me fala que essa caneta aqui, se eu gosto dela, eu gosto. Se você me fala que ela é de graça, eu adoro. Se você me fala que ela é um real, eu pego três. Se você me fala que ela custa duzentos reais, eu falo, eu não quero essa caneta, certo? Você tem muitos vídeos aqui, nessas playlists que eu avisei aqui, que vocês podem estudar lá como fazer esse posicionamento de forma correta e profissional. Então, a seleção dos materiais vai ditar muito quanto vai custar a peça. E aí, nessa fase, com o desenho e os materiais que você selecionou, você vai começar a validar se aquele produto, enfim, funciona, se tem a ver com o seu planejamento ali, enfim. Aí, você validando que ele ficou bacana, que aquele tecido vai funcionar, que aquele fecho vai ficar bom, enfim, você vai passar aqui, então, para as fichas técnicas. As fichas técnicas são uma habilidade muito importante, técnica justamente do estilista de quem estiver criando aquele produto, que é o desenho técnico. Ele é um desenho chapado, mais ou menos assim, em 2D, vamos dizer, com todos os detalhes daquele produto. Desde qual costura, que tipo de ponto vai ter naquela costura, que tipo de máquina, que tipo de agulha, a gente pode até chegar nesses detalhes, aonde que vai o forro, qual que é a medida das barras e do fecho e tudo mais, isso tudo vai estar na ficha técnica. Com o intuito de você pegar essa ficha técnica e levar para alguém que vai fazer a confecção ou a pilotagem, que é o nosso próximo passo aqui, que é quando nasce, nasce o primeiro embrião ali do produto, né? Essa fase é muito gostosa, porque a gente vende toda essa criação e começa a ver o produto se materializar. Então, o que é a pilotagem? Você faz uma piloto para você testar que aquilo tudo ali meio que funciona, que dá para fazer e isso é feito por uma confecção, quando é uma fábrica maior, geralmente eles têm aí um setor só para pilotagem, que não é o setor da confecção completa, né? E você vai ter também a modelagem nesse processo. Então, algum modelista, que é uma profissão muito prezada, muito importante na indústria da moda, que está muito em falta, se você quer saber de uma profissão que tem sempre gente procurando, é um modelista, um bom modelista. Então, o modelista vai pegar essa ficha técnica e vai fazer o molde, né? O molde, para quem já pode ter visto, são aqueles papéis, aqueles grandes desenhos com as partes das roupas e até das joias, dos sapatos e tudo mais e a partir daquilo vai fazer o corte do tecido ou do material em cima daquele papel, que é o molde para, então, costurar. E aí que entra a pilotagem, que vai ser costurada ou, enfim, confeccionada aí a primeira peça, uma piloto. Quando você recebe essa piloto, você vai analisar se ela funcionou, se ela veste bem, aqui você pode fazer provas nos tamanhos, você pode vestir a peça para ver se ela serve bem, aí você vai fazendo todos os ajustes até você aprovar que aquele produto está bom agora, naqueles materiais, com aquelas costuras, com aquela modelagem, nesses tamanhos todos aqui. E uma vez aprovado, você vai, então, para a produção. A produção ou a confecção nada mais é do que você pegar esse produto aqui que foi aprovado exatamente como ele está aqui e fazer lá o número de peças na escala que você deseja fazer, seja três peças, né, um PMUG, ou seja cem peças, ou seja cem mil peças, ou seja um milhão de peças, dependendo do porte aí da sua marca, você vai partir, então, para a produção e a confecção. E, finalmente, você vai receber esse estoque e, nessa fase, é muito importante conferir que o estoque recebido confere com a piloto ali que você aprovou, a piloto final, né, a amostra final. E, finalmente, quando você receber o estoque, você vai partir para a venda, né. E a pergunta do nosso seguidor aqui foi até os desfiles, né, e eu cheguei, na verdade, até a venda. Então, o que é o desfile, né? O desfile, tradicionalmente, ele é quando você mostra o seu produto para o mercado pela primeira vez. É uma coisa muito antiga, tradicional, até das épocas aí de alta costura, né, que os estilistas faziam a peça e faziam aqueles chás e, enfim, para todos os potenciais clientes aí verem a coleção e fazerem seus pedidos, ver o que eles gostaram, que vestido eles queriam fazer, que terno e tudo mais. E aquilo foi evoluindo no preta portê, que é o que a gente vive hoje com roupas que não são feitas sob medida, roupas que a gente compra pronta, dentro de uma padronagem de tamanho. Ainda existem os desfiles e é justamente para mostrar essa coleção para os compradores. Volto lá no vídeo sobre carreiras de moda para você entender a função importantíssima do comprador de moda. Foi a minha carreira por mais de 15 anos, que é o fashion buyer. Então, nos grandes fashion wigs aí, né, semanas de moda grandes do mundo, aquelas primeiras fileiras, além dos jornalistas, né, que vão estar lá reportando para os consumidores o que são que as marcas estão lançando aí de novidade, você vai ter, principalmente na primeira fileira, os compradores. Os maiores compradores, as maiores lojas de departamento vão nos desfiles, nas semanas de moda, para selecionar quais daqueles produtos vão ser comprados para revenda nas lojas deles. Então, isso é o momento de venda do estilista ou da marca para o mercado, quando ele trabalha com vários lojistas, né, várias lojas, porque a partir dali vão começar a vir pedidos de fato. E aí ele pode pegar e suprir esses pedidos com a produção que ele já fez ou confeccionar mais volumes para novos clientes que podem vir a partir lá do desfile, que vão ver aquela coleção e vão querer comprar também, certo? E aí, finalmente, chega aqui o consumidor final, abre a carteira, tira seu cartão ou seu dinheiro e leva essa roupa para casa, usa e todos vivem felizes para sempre, certo? Então é isso, gente, se você gostou desse vídeo, se você tem alguma pergunta ou algum comentário sobre cada uma dessas fases, se você quer ver outros vídeos com outros temas, deixa aqui nos comentários, que eu vou ler e responder todos e a gente se vê terça-feira que vem.